Minha gente, neste domingo começou a maratona de provas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Em Sergipe, mais de 77 mil candidatos fizeram as provas de linguagem, ciências humanas e redação. Redação que sempre é a prova mais temida do primeiro dia e deixou a maioria dos alunos satisfeita com um tema que é bastante atual. Esse ano, o assunto abordado foi sobre a manipulação do comportamento do usuário no controle de dados na internet. Veja como foi o primeiro dia do Enem aqui em Aracaju com Cláudio Rocha. Vem cá, coloca a informação na tela do BG Manhã. Os momentos que antecedem o início das provas são de ansiedade. Muitos candidatos formaram uma longa fila no Colégio Dom Luciano para aguardar a abertura dos portões. Com ansiedade presente, que todos aqui nós queremos tirar uma nota boa, fazer uma profissão boa para passar. E tem ansiedade, mas se a gente estiver preparado, consegue o objetivo. O que está passando na minha mente é o quê? O pior que é a redação, né? A gente fica só na expectativa de qual vai ser o tema. Mas espero que seja um ótimo tema e que a gente bata a meta. Depois de meses de dedicação de estudos intensos, finalmente chega o grande dia. Nessa hora, é importante manter a concentração e confiança. A gente estuda meses e meses para poder, pelo menos ter aquele sonho de conseguir passar no mínimo na federal, né? Para poder formar no nosso curso, o nosso sonho é se formar naquele curso que a gente quer. Confiante na aprovação? Confiante total. Já esta outra estudante presta o Enem pela primeira vez. Ela sonha em cursar ciências da computação. Foi um ano estudando para conseguir passar, para fazer a coisa que eu amo. Este ano, mais de 77 mil candidatos em Sergipe se inscreveram no Enem. Mais de 22 mil da rede estadual de ensino. Desses, 6 mil são do curso pré-SEED. O superintendente executivo da Secretaria da Educação espera um aumento de 5% no índice de aprovação, se comparado ao concurso anterior. A gente faz uma revisão constante com eles, sentamos com esses alunos, alunos do pré-universitário, para que eles possam dar um bom resultado na hora do Enem. E é essa hora que eles ficam juntos e também estamos aqui hoje, também para dizer assim, acreditamos em vocês. Nos locais de provas, os candidatos chegavam a todo momento. O horário se aproxima e alguns precisam adiantar o passo. Ferei o trabalho, estudando um pouquinho ainda, revisão. Ao meio-dia, os portões foram fechados. No primeiro dia do Enem, os candidatos tiveram 5 horas e meia para responder 90 questões, 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação. No fim da tarde, os primeiros candidatos começaram a deixar os locais de provas. Muitos estavam animados. Foi fácil, porque abordou o racismo, o feminismo. Aí ficou fácil, porque são temas que são abordados geralmente nas salas de aula e que também passam muito na TV. Então, foi fácil. A redação é a prova mais temida pelos estudantes. Este ano, ela abordou o tema, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu achei bem interessante e deu para desenvolver melhor, porque já é um conteúdo muito falado atualmente. Tem uma bastante atual, assim, que engloba bastante ocorrência do nosso cotidiano, como por exemplo a fake news. Na maioria das vezes, quando as pessoas acabam caindo nessa onda, agora então, na época da eleição, e lá em 2016, quando o termo meio que surgiu, as pessoas estavam acreditando bastante nas notícias falsas que estavam correndo. Mas por quê? Pelo simples fato de que a gente atualmente está sendo tão controlado. Nós estamos sendo tão controlados pela tecnologia de chegar ao ponto de o nosso senso crítico estar sendo controlado. Aí, gostei. Estudantes esclarecidos, cada vez mais atentos à realidade. E, pessoal, o Enem segue no próximo domingo, dia 11, com as provas de ciências da natureza e matemática. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio pode ser usada para concorrer a vagas no ensino superior pelo SISU, que é o sistema de seleção unificado. Tem também as bolsas em instituições privadas pelo ProUni, que é o programa Universidade para Todos. E para participar do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Lembra agora dos tempos remotos que eu fiz a prova do Enem.